e gravando boa noite pessoal gostei mais uma vez na área trazendo para vocês aí atualizações de mais um airdrop no telegram esse aqui com premiações a cada quatro horas só vamos colocar aqui rapidinho para carregar não sei como deixar a tela maior aqui talvez para vocês verem vamos fazer o play aqui a cada quatro horas você vem faz o play dessa moedinha em tarefinhas sociais Qual que vai colocar o diferencial desse esse aqui tem um sorteio diário vamos seguir eles no Twitter primeiro eu vou mostrando para vocês como que funciona e aqui o cara tá com 1.2 milhões de seguidores é o cara erguei ali eu vou voltar aqui ele demora um pouquinho para validar tá é pessoal legal ali nosso grupo que demorou um pouquinho a seguir no Twitter esse outro cara aqui vamos lá e nesse meio aqui ó isso que eu queria mostrar para vocês nós vamos estar formando esse secon tokens a mesma coisa estão com 1.2 milhões de pessoas no Twitter e aqui eles dizem junto seus voluntários e conduzem missão time farm como time farmer você estará ajudando a aumentar nossa incrível comunidade esse laboratório que tá por trás ó labor X estão por trás do projeto mais um usuário ok enfim vamos continuar lá agora se inscrever e aqui no grupo deles três milhões e quinhentos poucos mil seguidores também não é pouca coisa voltamos para cá a opa em o pesque e aqui escrever no Instagram depois eu fazer escrever e esse aqui nem ideia que que é esse ponto saia aí é o grupo deles lá de esportes o perante e em três postagens e e voltamos aqui e abrir novamente o ar então tá mas que tem a é que o e a grande afias esse aqui é entrar no canal deles também e o o o o o temática de carros o o o o o o e o o Vamos lá, lembrando que esse é a cada quatro horas, né, então é uma temática um pouco diferente, não precisa deixar aberto aí o Telegram, coisa assim do tipo. Escreva o Tap to Earn Insider Channel, vamos lá então. Vamos escrever, colocar aqui Tom Keeper, colocar, ok. Voltamos aqui, Open App, carregando. Eu acho que eu já cliquei aqui, né, mas enfim. Ah, não tinha clicado, então daqui quatro horas eu volto aqui, clicar novamente. Lembrando que tem upgrade, você pode fazer upgrade com um milhão de moedinhas, eu vou ganhar vezes dois tokens e assim por diante, ó. Posso ir fazendo upgrades, por enquanto eu tô com 88 mil, a hora que eu chegar em um milhão eu vou ali e faço um upgrade, beleza? Voltamos para Tesques. Subscrever no canal de games deles. Criptogames. Aqui pode ser até interessante para nós procurarmos algum joguinho novo, talvez. Nossa, setup sanitário. Olha isso aqui, top. Que da hora. Eu sempre imaginei que ia chegar a hora do setup sanitário. Chegou. Open App. Continuando aqui. Ó, vai subindo ali. Voltamos para as Tesques. Cripto foi de notícias. Vamos nos inscrever aqui no canal de notícias deles. Tem de futebol, tem de criptos, aqui tá Ethereum, Kraken, são notícias de criptomoedas. Então tem de notícias também. Vamos olhar ali mais tarefinhas. Subscrever-se para a Cripto AI Channel. Ok? Vamos acabar entrando na porrada do canal. Depois que vocês fizerem o clean ali do... Pontos, porque cada task dessa tá dando 100 mil pontos. Se quiser, eu creio que possa sair do canal, né? Então, não tem problema. Aqui um canal voltado para viagens. Lindo as paisagens. Voltamos para cá. Abrir. Tesques. Esse aqui... Vamos entrar no grupo deles. Hi, Bros. Ok. Caraca, me perdi aqui. Cadê o grupo deles? É tanto o grupo de gente, eu vou ter que colocar ali. Time Farm. Esse aqui. Vou colocar uma abinha só para esses Step to Earn. Ok? Tasks. Aqui eu já consigo fazer o clean. Aqui eu já consigo fazer o clean. Essas outras ali não aparecem completadas ainda. Esse aqui eu não fui. Entramos nesse canal. Talvez voltando aqui. Valide, vamos ver. Tesques. É, não validou nenhum desse daqui ainda. Esse daqui eu acho que já estamos, né? Também não? Voltar. Essas aqui estão um pouco bugadas ainda. Depois de tentar fazê-las. Estão completadas. Apareceu só duas, só as do Twitter. Essas aqui eu não consegui completá-las. Deixa eu ver. Carregando aqui. Tesques. É, não consegui completá-las. Aqui nessa parte tem link de referência. Alguém se inscreveu no meu link, Todd Fabricio. Ganha 15 mil pontos para cada referido. Eu tenho dois referidos. Então ganha 7.500 no caso, né? Talvez. Ou eu ganhei 30. Enfim. Tesques aqui já fiz, só não atualizou. E é isso aí. Qualquer coisa que tiver, nós postamos lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Ainda não tem a possibilidade de conectar a Wallet. E aqui... Aos colocados conforme a posição, que eles vão ganhar de dólares também. Mas aí a gente vai ficar bem longe do Top 20, fechou? Então, basicamente isso aí. Eu posto lá no nosso grupo do Telegram, como vai ser o sorteio depois. Esse toma pouco tempo. Eu entro uma vez a cada 4 horas. Programa ali para entrar 3, 4 vezes ao dia, só para fazer a coleta. E seguimos o baile. Depois você vai fazendo o upgrade aqui, ó. Para ganhar um multiplicadorzinho. E não precisar... Olha, esse aqui é a cada 5 horas, já melhor. Esse aqui é a cada 6 horas. Então, vou fazendo o upgrade até chegar nesse aqui. Depois aqui eu entro 2 a 3 vezes diário. E vamos estar participando de mais um Airdrop. Lembrando que esse tem mais de 1 milhão de pessoas no Twitter. E isso pode ser que consiga umas parcerias bacanas, fechou? Se inscreva no canal, deixa o seu like. Nos vemos no nosso grupo do Telegram. Lá, no nosso grupo do Telegram, temos uma aba que você pode estar postando os seus links de afiliado. E é isso aí. Vamos crescer juntos. Até mais. Fui e um abraço.